olá meus queridos do jóia pessoal é faz algum tempinho alguns dias que eu não estou postando vídeo acho que tem uns três quatro ou cinco dias que eu não postei vídeo mais e eu quero mostrar pra vocês agora como estão os peruzinhos que quando eles nasceram eu fiz os vídeos estava tendo uma saga perguntar um perguntou o que faria porque eu achei que estava demorando pra aprender a comer e eu resolvi também colocar junto com a perua que estava choque aqui eles ficaram dois dias com ela mas o que aconteceu eles ficavam o dia todo embaixo dela e não estava comendo estava comendo acho que só um que é esse daqui que nasceu primeiro e os outros não comer ficava lanteado debaixo dela lá não saia pra fora eu tinha que ir lá tirar aí quando saia de perto eles escondia debaixo dela de novo e eu decidi falei não tá passando muitos dias e se eles ficaram muito tempo sem comer vai acabar enfraquecendo e vai ficar muito pra mim né porque a gente sabe quando o pintinho ou o peruzinho essas aves pequenas quando demora muito pra comer eles acabam ficando fracos então é dois um dia dois no máximo é normal né a ave nasce fica sem comer porque eles não tem a ave que temos que demorar um pouquinho mas demorar mais de três dias aí já é preocupante então o que que eu fiz eu peguei dois pintinhos que tinha nascido naquele dia que eram bem novinhos também que nasceram junto com eles e ver no caso quem era o pintinho esse pintinho aqui tem um outro que parece um peruzinho também que é esse daqui ó esse pintinho aqui então como ele é da mesma idade dos peruzinhos e estava novinho também deu certo eles já sabiam comer porque os pintinhos pessoal eles nascem tem muita facilidade assim pra aprender a comer então coloquei eles aqui dentro da caixinha já estão aqui tem mais ou menos então cinco dias eu acho que eles estão aqui dentro e graças a deus todo mundo está comendo está bebendo água eles estão na caixinha porque está dentro de casa eu não estou colocando eles a outro lugar lá fora porque os peruzinhos são sensíveis eu não posso colocar em qualquer lugar aí eu sempre estou trocando o fundo eu não coloquei aquela serragem no fundo a gente que fala que ela prejudica um pouco a respiração dos peruzinhos eu acho que não mas eu não coloquei não estou colocando só papelão aí eu tenho que estar trocando direto papelão do fundo quando suja um pouquinho eu tiro e jogo fora a gente já coloca outro novo e mas só que eu sei né que no passado o tempo vai ficando mais difícil deixar eles aqui por conta de quanto maior eles ficarem mais sujeirinhas eles vão fazer vai fazer mais cocôzinho aí e vai ter que não tem como ficar trocando fundo direto assim quando ele estiver maior eu vou organizar outro lugar bem direitinho para a gente ficar para a gente crescer né mas graças a deus está tudo certo aqui é eles eram doze né agora tem dez porque uma perua esmagou debaixo do do pé dela né que ele estava dormindo debaixo dela acabou pisoteando ele e o outro ele morreu de ele estava fraque não aprendeu a comer morreu então só um que não aprendeu a comer que morreu foi um daqueles três primeiros que nasceu agora os outros graças a deus são bem bonitinhos vocês podem ver e é isso meus queridos obrigado por vocês estarem acompanhando e até o próximo vídeo a gente vai acompanhando né nos veem desabençoar que vai dar tudo certo a gente vai pedir na deus vai cuidando dele direitinho também e vai ficar tudo bem em nome de Jesus então obrigado por me acompanhando e até o próximo vídeo eu 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 um